Yeah, 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 yeah Uh, yeah, uh, yeah Uh, uh Vou ser o maior esperadinho Não importa tu só lupa sim É que eu sou o lendário sajadinho Veja como eu levo no que Você que eu sou de um churiki E vou me tornar um rocagui Eu comi uma kuma no mi Cita o poder do meu haki É o meu nome e essa sorte é minha lâmina Que te forte melhor do que eu pareço Sou melhoros para a X Hoje eu falei não só que a caixa Supo não andando gato Bem na velocidade, mal de socorre de mim Sou de gang Mais perigoso do que o bem Com essa cara é minha gang E o ano for all eu e dei Uh, uh, uh Pois treinei Para um dia virou rei Em um mundo que eu não sei Como eu paro aqui Mas gostei Eu sou o Pagmogadana, seu nome Tô escrevendo e eu saio que sou uma renta O único que manda aqui Prevendo esse movimento Parece um pouco lento Tô esperando o momento Para de evoluir É que eu vou ser o primeiro Nossa cara tô batendo Esse que eu tô defendendo E nunca vou desistir Capitão maior guerreiro Cortando ditando meu E tô com meus companheiros Para contra o One Piece Você da maior esperançinha Não importa, tu sobe a festinha É que eu sou o lendário sajadinha Veja como eleva o meu guia Eu sei que eu sou de um churiki Os homens tornaram um rocagui Eu comi uma kuma no mi É que eu sou o Pagmogadana Se não me to escrevendo E eu saio que eu sou uma renta É que eu sou o Pagmogadana O único que manda aqui Prevendo esse movimento Parece um pouco lento Tô esperando o momento Para de evoluir É que eu vou ser o primeiro Nossa cara tô batendo Esse que eu tô defendendo E nunca vou desistir Capitão maior guerreiro Cortando ditando meu E tô com meus companheiros Para contra o One Piece Você da maior esperançinha Não importa, tu sobe a festinha É que eu sou o lendário sajadinha Veja como eleva o meu guia Eu sei que eu sou de um churiki Eu vou me tornar um rocagui Eu comi uma kuma no mi É que eu sou o poder do muhaki Sabe que é o JJzinho